Atos, capítulo 18 Paulo prega o Evangelho em Corinto Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Lá encontrou um judeu natural do ponto chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi ao encontro deles. E por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, Testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo, mas como eles se opuseram e proferiram ofensas, ele sacudiu as suas roupas e disse-lhes, O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Estou inocente, e a partir de agora vou para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tício, Justo. A casa ficava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, quando o ouviam, criam e eram batizados. E de noite o Senhor disse em visão a Paulo, Não temas, mas fala, e não te cales, porque estou contigo, e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nesta cidade. E ficou ali um ano e seis meses, ensinando-o a palavra de Deus entre eles. Paulo perante Gálio Sendo Gálio proconso da Acaia, os judeus juntaram-se contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, Este homem convence as pessoas a render culto a Deus de um modo contrário à lei. E quando Paulo ia começar a falar, Gálio disse aos judeus, Se de fato houvesse, ó judeus, alguma afronta ou crime gravíssimo, com razão eu vos ouviria. Mas se são questões de palavras, de nomes e da vossa lei, cuidai disso vós mesmos, pois não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. E Gálio não se importou com nenhuma dessas coisas. Paulo em Éfaso A volta para Antioquia Paulo ainda ficou ali muitos dias, então se despediu dos irmãos e navegou para a Síria com Priscila e Áquila. E Paulo rapou a cabeça em Sem creia, pois havia feito um voto. E chegaram a Éfaso, onde Paulo os deixou. E depois de entrar na sinagoga, começou a discutir com os judeus. Estes pediam que ficasse por mais algum tempo, mas ele não concordou. Então, despediu-se deles, dizendo, Se Deus quiser, voltarei para vós. Então embarcou e partiu de Éfaso. Tendo chegado à Cesareia, subiu até a igreja, para cumprimentá-la, e depois desceu para a Antioquia. Paulo inicia a terceira viagem missionária. E tendo demorado ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela região da Galáxia e da Frígia, encorajando todos os discípulos. Apolo em Éfaso e em Corinto Certo judeu chamado Apolo chegou a Éfaso, natural de Alexandria. Era um homem eloquente, com grande conhecimento das Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, ainda que conhecesse somente o batismo de João. Ele começou a falar corajosamente na sinagoga. Mas, quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Quando ali chegou, auxiliou muito os que, pela graça, haviam crido. Pois, com grande poder, refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Atos, capítulo 19 Paulo prega o Evangelho em Éfeso. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles lhe responderam, Não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Então ele lhes perguntou, Em que batismo? Fostes batizados, então? E eles disseram, No batismo de João. Mas Paulo respondeu, João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas, e a profetizar. Eram uns doze homens ao todo. Assim, Paulo entrou na sinagoga, e durante três meses, falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho diante da comunidade, Paulo afastou-se deles e separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu durante dois anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto os judeus como os gregos ouviram a palavra do Senhor. E, por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal forma que lenços e panos que haviam tocado nele eram levados aos doentes, e as doenças. As doenças os deixavam e os espíritos malignos saíam deles. Aconteceu também que alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar no nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, Eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram os sete filhos do judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. todavia o espírito maligno respondeu, Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então o homem em quem estava o espírito maligno saltando sobre eles os subjugou e os espancou de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. E esse episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfaso, tanto os judeus como os gregos e todos se encheram de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e admitindo em público as suas práticas. Também muitos dos que praticavam artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Calculado o valor deles, estimaram que chegava a 50 mil moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia com o poder. Depois de ocorridas essas coisas, Paulo resolveu em seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, porque dizia depois de ir para lá preciso ir também para Roma e enviando a Macedônia dois dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, ficou por algum tempo na província da Ásia. O tumulto provocado por Demétrio Por esse tempo, houve um considerável tumulto acerca do caminho. Havia, certo, Ourives, chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e proporcionava bom negócio aos artífices. Ele os reunia bem como os artífices de obras semelhantes e disse, Senhores, bem sabéis que deste negócio nos vem a prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse homem, Paulo, tem convencido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E não há somente perigo de que esse nosso negócio caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Artemis perca toda sua importância, vindo até mesmo a ser destituída da sua majestade, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Ao ouvirem isso, ficaram furiosos e gritaram, Grande é a Artemis dos Efésios. A cidade encheu-se de confusão e todos imediatamente correram ao teatro, arrastando com eles os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. E Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não permitiram. Também alguns dos oficiais romanos, amigos de Paulo, mandaram pedir-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. E uns gritavam de um modo, outros de outro, pois havia confusão na assembleia e a maior parte deles nem sabia por que motivo se havia reunido. Então tiraram Alexandre dentre a multidão a quem os judeus levaram para a frente e Alexandre acenando com a mão queria apresentar uma defesa ao povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos gritaram a uma voz durante quase duas horas, grande é a Artemis dos Efésios. Quando conseguiu apaziguar a multidão, o escrivão disse, homens de Éfaso, existe alguém que não saiba que a cidade dos Efésios e a guardiã do templo da grande deusa Artemis e da sua imagem que caiu do céu, visto que essas coisas não podem ser contestadas. Convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos nem blasfemo contra nossa deusa. Todavia, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há proconsules que se acusem uns aos outros. Além disso, se demandais alguma outra coisa, isso será resolvido numa assembleia legal, pois corremos o perigo até de sermos acusados de provocar desordem por causa dos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum com quem possamos justificar esta aglomeração e, tendo dito isso, desvez a assembleia.